Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que, sério, cara, se você não sabe como colocar em primeira pessoa, meu amigo, é a coisa mais simples do mundo. Mas hoje eu vou ensinar você, calmamente, tá? Porque um monte de gente na live, logo no primeiro dia em que chegou a atualização 0.6, me flodou o chat da live o tempo todo. Penta, como eu coloco a primeira pessoa? E eu, como assim? Tá escrito na sua cara, tá? Mas eu vou te ensinar. Porém, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, seja bem-vindo, nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou até machia de ganhar, você tá no canal certo, tá? Eu já tenho 19 dicas de PUBG Mobile, eu tenho uma série chamada Penso Comum Pro, que é uma série de gameplay que a galera gosta de ver partidas completas, mas sem perder a essência no canal, eu coloco as dicas lá pra vocês também, beleza? Então vamos pro vídeo, meu jovem, é muito simples. Primeiro, se você não deixou seu jogo em português ainda, vai lá em configuração, tá? E aí você clica em idioma, coloca português, ele vai reiniciar, e aí o jogo inteiro vai estar em português. Depois é só você ler a tela inteira. Vai ter aqui, ó, terceira pessoa. Você clica e põe primeira pessoa. Acabou. É só isso. Entendeu? E aí você clica pra iniciar o jogo. Vou colocar um solo aqui e você vai ver que eu tô em primeira pessoa. Olha só. Olha só, jovens. Acabei de entrar aqui na fila. Tô aqui, ó. Primeira pessoa. Certo? Não tem segredo, jovens. É só clicar lá, terceira pessoa e mudar pra primeira pessoa. É um menu. É uma coisa muito simples. Tá bom? Então eu espero que eu tenha tirado sua dúvida. Assim, eu acho que não precisaria de um vídeo desse. Porque vídeos de coisas muito bobas, eu não gosto de trazer no canal, sabe? Porque eu não tô desesperado por visualização. Mas como a galera tá pedindo, eu resolvi trazer, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Vai ter mais alguns vídeos que a galera ficou me perguntando. Então, eu resolvi fazer esses vídeos só mesmo pra tirar a dúvida de vocês. Beleza? Porque eu sei que isso aqui não vai ter visualização. Mas se você tiver um amiguinho que não sabe como colocar, você pode explicar pra ele. Você pode mandar meu vídeo. Beleza, jovens? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.